Oceano, chamam acúmes, vídeo escolas na pano para o trem de um peste O anima demais Olha aqui, vídeo escolas na pano para o trem de um peste E só posso zoar, bota que valeu o vizinho, o vizinho chato O vizinho chato, o vizinho chato O vizinho chato, o vizinho chato Vizinho chão Agora o vento dos homens Vizinho chão Vizinho chão Vizinho chão Vizinho chão Agora o vento dos homens Tem o fuleu O típico sérico Os afegidos Para os agaral Os tituleiros Descortando. Beleza, e a gente vai fazer a saideira pra entrar, rapaziada. Veleza, e a gente vai fazer a sua noite. Se inscreva. 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 E... 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 E...